Música No fim do mês de outubro, cinco vereadores estiveram em Brasília em busca de emendas parlamentares para a saúde, educação e segurança pública. A agenda incluiu visitas a deputados federais e a participação na sessão plenária no Congresso Nacional. Segundo os vereadores, cerca de 19 milhões devem ser investidos na cidade. Já a bancada gaúcha poderá investir outros 40 milhões em obras de infraestrutura para a conclusão da travessia urbana. O motivo destas visitas neste momento é que nesta semana estava a última semana então para a decisão da distribuição das emendas impositivas. O que quer dizer isso? A nossa bancada, a bancada gaúcha, que é composta por todos os deputados federais do Rio Grande do Sul e por os nossos senadores, ela tem um valor X para emendas impositivas e que são distribuídas em diversas regiões do Estado. Seguindo um critério que a bancada lá tem, eles priorizam obras, eles priorizam aonde essas emendas, aonde esse dinheiro é investido. Diversas delegações neste momento vão à Brasília, porque cada região tem a sua prioridade e a sua necessidade. Então a importância da presença lá é assim ó, um telefonema vale para o nosso deputado, para o nosso senador, mas a presença e a pressão presencial, ela tem mais peso. Agenda no Ministério da Educação, e digo, fui com o vereador, mas já aproveitei com o presidente da Comissão da Educação, juntamente com a vereadora Celita lá, para fazer agendas positivas, tipo o quê? A questão dos recursos que existem com o Pernumeia, está trazendo para Santa Maria sobre as comunidades quilombolas, sobre as comunidades indígenas, né, e isso tem que ter uma relação com a secretaria de município. Inclusive vamos convidar, convidar a secretária de educação, né, para vir, se atualizou o MEC, subsidiu o MEC, a respeito do parque, de todas as informações, para que de fato a gente tenha políticas voltadas às comunidades quilombolas e às comunidades indígenas. Também devemos uma demanda muito importante do município, através do Instituto Farroupilha, que está buscando a construção de um campus, de uma escola técnica, né, a reitoria do Instituto Farroupilha em Santa Maria também. Estivemos na secretaria que trata dos Institutos Farroupilhas, ao qual fomos lá reforçar o pedido de nós termos aqui em Santa Maria um campus do Instituto Farroupilha, parecido com o que tem em Jaguari, em São Vicente, Júlio Castilho, entre outros, né. Porque nós pensamos que é muito importante nós termos aqui, região central, a demanda é muito grande, há uma demanda reprimida de alunos na idade de ensino médio desejarem fazer uma formação profissional. Nós tivemos um sucesso na reunião, a reitora Carla Costa vai estar em Brasília na próxima semana, onde já leva também o nosso posicionamento, né, buscando alternativas para nós melhorarmos a educação profissional na nossa região central. Sobre esse campus do Instituto Federal Farroupilha, eles sinalizaram alguma previsão de quando pode acontecer? Na verdade, a reitoria encaminhou à prefeitura um pedido de espaço e de apoio. A prefeitura sinalizou que sim, o processo já está no Ministério da Educação, Agora nós fomos pedir a continuidade deste processo. O parecer técnico de quem hoje dirige este setor, esta secretaria, com certeza será de que a nova equipe dê sinal positivo para que possamos continuar nos avanços desta possibilidade. Particularmente, este vereador reiterou o pedido de algumas emendas para os deputados, que são duas emendas para a pavimentação asfáltica das ruas Pedro Parcianello, no bairro Cerrito, e da rua Rosa Branca, no bairro Caramelo. E também a viabilização da compra de duas caminhonetes modernas e equipadas para a nossa guarda municipal. Essas duas caminhonetes terão atribuição específica no combate ao abjato. Como existe recurso federal que é para a manutenção de rodovias, nós, e aí o nosso prefeito foi enfático e foi muito receptivo por parte da bancada gaúcha, da importância que tem a travessia urbana, e como já tem um recurso ainda orçado de anos anteriores, nós precisávamos de um plus e que provavelmente será contemplado. Então, a partir desses recursos que esperamos ser contemplado, em torno de 40 milhões, pode chegar até isso, 30 ou 40 milhões, dará para que nós possamos concluir essa obra tão esperada na região central. O que ficou entendido, e eu achei interessante, que esse recurso vai ser aportado junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e aí vai ser realocado, redistribuído com as suas respectivas contrapartidas, e aí que ganha o nosso hospital regional como um ponto positivo, de recursos para infraestrutura e a parte operacional também. Nem a gente saiba a força de um vereador frente à nossa Câmara de Deputados e Senadores, Senado Nacional. Eu considerei positiva a agenda com todos os deputados, fomos independente de partidos, visitamos a todos. A gente tem a nossa ligação em Brasília, e nós temos que usar cada vez mais essa ligação para que Santa Maria possa ganhar como um todo. Eu até defendo que no próximo ano, havendo a necessidade do chamamento do prefeito, como foi este ano, do executivo, havendo esse chamamento, acho que deve ir um representante de cada bancada. Fomos fazer visitas em inúmeros gabinetes, onde, com certeza, cerca de quase 20 milhões poderão estar vindo para Santa Maria, através de emendas e de recursos voltados ao crescimento da cidade.